Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo! Bora, bora! Mose é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribar Toma, toma! Oi, toma, toma! Mose é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribar Toma, toma! Um, dois, três, pula! Vem me toma, toma! Vem me toma, toma! Vem me... Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo! Bora, bora! Mose é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribar Toma, toma! Oi, toma, toma! Mose é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribar Toma, toma! Um, dois, três, pula! Vem me toma, toma! Vem me toma, toma! Vem me... Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo! Bora, bora! Mose é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viribar Olha!